Metais são elementos ou ligas com gêneres, que possuem propriedades muito semelhantes, como por exemplo a condutibilidade de energia e de calor. Tais propriedades possibilitam que os metais sejam usados largamente nas indústrias e no nosso dia a dia. O que resta então é o lixo que vai ser descartado e muitas vezes descartado de maneira indevida. No processo de separação, pode ser utilizado a coleta magnética que separará os metais que conseguem se unir a imãs dos que não conseguem. Mas a gente observa que alguns metais não são atraídos por imãs e outros estão dissolvidos em solução aquosa, o que dificulta muito o processo da nossa reciclagem. Por isso, nós utilizaremos hoje a eletrólise, que é um processo que basicamente força uma reação química com uso de uma corrente externa, um gerador externo, para a gente purificar e solidificar o metal antes aquoso. No caso, hoje a gente vai utilizar o cobre. Para fazer essa experiência magnífica, os materiais que a gente vai precisar são sulfato de cobre em pó, para que possamos fazer a nossa solução, um grafite de carbono, como eu não tenho, eu utilizarei um cintrozinho de cobre que eu encontrei aqui no meu laboratório, um objeto metálico, que será o nosso outro eletrodo, eu utilizarei um pedacinho de ferro, no caso um parafuso, mas você pode utilizar qualquer pedaço de ferro, um metal, uma chave, por exemplo, uma pilha, uma bateria, eu recomendo que seja uma de 9 volts, um pouco de água, alguns cabos de energia e, claro, luvas. Para início de conversa, eu vou colocar quatro dedos de água dentro de um becker e adicionar duas colheres de sobremesa de sulfato de cobre. É necessário que você agite bastante, mas não tem importância se ficar uns pedacinhos de sulfato de cobre flutuando. Em seguida, eu vou colocar em uma extremidade do prego o fio de cobre e na outra eu vou ligar na bateria no polo negativo. Com a outra cor de fio, eu vou colocar um pedaço de cobre, no caso o nosso eletrodo de cobre, e vou prender ele desse jeitinho para que ele não escape. Agora eu vou desencapar o outro lado do eletrodo de cobre e eu vou ligá-lo na bateria no polo positivo. Antes de fazer essa ligação, eu vou colocar o nosso eletrodo metálico dentro da solução e também vou colocar o eletrodo de cobre dentro da solução e me certificar que os dois não estão se encostando. Para que a reação comece a acontecer, basta ligar o nosso eletrodo restante no polo positivo da bateria e aguardar um tempinho. Assim que a reação química ocorrer, eu vou retirar os eletrodos e vocês vão ver as modificações que acontecem. Você pode perceber que alguns metais mudaram de cor, como por exemplo o nosso prego, o nosso parafuso, que acabou ficando todo revestido de cobre. Dá uma olhada na diferença como era antes e como ficou depois. Essa foi uma simples e rápida experiência de química para você fazer na sua frente de ciências, na escola ou para observar mesmo o estudo da oxirredução da eletroquímica, o que é muito bacana. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar de outros vídeos que eu fiz e postei aqui no canal. Mas antes de terminar, eu gostaria de dizer para você que se você deseja reproduzir alguns vídeos que a gente grava aqui no canal, você pode clicar aqui no primeiro link da descrição e ter acesso ao nosso kit de vidrarias para laboratório e repetir várias experiências que a gente faz aqui no canal. Se você não é inscrito, inscreva-se para receber sempre os vídeos que nós estivemos postando com a maior exclusividade, deixe o seu like aqui embaixo, pois isso ajuda muito na divulgação e se possível compartilhe com seus amigos, professores, etc, para que todos conheçam essa maravilhosa matéria que é a química. Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Valeu, falou e fui! E aí E aí